A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículo 16, versículos 18 a 21 e versículo 24 Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é dia de São José, patrono da Igreja Universal, patrono da Igreja, patrono de todos nós. São José, santo da providência, São José, aquele guardador, aquele que tomou conta de Jesus e de Maria, o guardião. É uma figura muito bonita, olhando para São José. Sempre me chama a atenção, quando medito sobre essa figura, o fato de que a Sagrada Escritura não traga nenhuma palavra pronunciada por São José. É claro que ele falou muitas coisas, no entanto, a Sagrada Escritura só diz aquilo que ele fez. O texto que ouvimos agora termina assim, Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. E muitas vezes nos evangelhos, se relata o fato de São José fazer aquilo que Deus tinha inspirado, a revelação que recebia, ele transformava em gestos, gestos de obediência. Certamente, você e eu, muitas vezes precisamos falar menos. Eu devo falar pela missão que me é confiada, mas muito mais do que falar, eu peço ao nosso Senhor que dê a graça de viver. E especialmente ter a consciência de que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, tudo aquilo que anuncio aos outros, tem o dever de colocar em prática. E ao colocar em prática, eu desejo que nós todos nos ajudemos mutuamente, contemos com a intercessão e com o exemplo de São José, esposo da Virgem Maria, patrono da igreja, que reze por nós e que essa quantidade imensa de paróquias espalhadas por todo o mundo, e que tem São José como padroeiro, possam experimentar a grande alegria do testemunho, da oração, do patrocínio de São José. São José, rogai por nós.